Cariçamos amigos e irmãos, a nossa Arquidiocese tem feito já campanhas de alimentos para os necessitados sempre, faz parte da nossa vida cristã. Essa campanha foi aumentada no ano passado para poder prover as necessidades na época da pandemia. E neste ano também nós continuamos e incrementamos ainda mais durante esse tempo de tanto aumento de pessoas desempregadas e pessoas na rua também. E juntamente com a CNBB que lançou nessa semana Tempo de Cuidar, a segunda etapa, nós nos unimos e agradecemos a oportunidade que nos dá também a Conferência dos Bispos de incrementar e dizer a você que cada um de nós possa fazer a sua parte, contribuir com o quilo de alimento não perecível, que as nossas comunidades, novas comunidades, trabalhos sociais aumentem ainda mais a assistência às pessoas e, quando possível, também promovam para ter emprego e renda e que juntos também nós possamos fazer dessa cidade, desse nosso país, um país mais justo, mais humano e mais fraterno. É tempo de cuidar. Façamos a nossa parte. Música Música